tá gostoso tá tá gostoso lavando ali e o gael tomando água aqui o novo jeito de tomar água agora né gael um bom bom tá gostoso tá tá gostoso e o gael tomando água aqui o novo jeito de tomar água agora né gael um bom bom tá gostoso